Você está prestes a conhecer a vida de uma rainha aranha. Uma rainha que tem muitas responsabilidades, mas no dia de hoje, ela está calma e tranquila, tomando sol e relaxando. Pois no dia anterior, ela teve que lidar com muitos e muitos problemas no seu reino. Problemas de corrupção, muitas coisas desagradáveis. E agora, tudo o que ela espera é poder tirar o dia e relaxar tranquilamente ao sol. Vejamos o que acontece. Muito bem! Agora você fica aí parado. Você está se mexendo muito para o meu gosto. Eu quero sair daqui de qualquer jeito. Não me interessa. É melhor você ficar parado. Eu vou sair daqui e você não vai ver. Eu estou lepigando. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero uma pinha. Pare de fazer isso. Você vai acabar me irritando mais. Dá uma pinhinha. Eu só estou ouvindo. Mas eu vou sair daqui de qualquer jeito. É. Eu sou a alma mais pura desse mundo. Eu não fiz nada do que estão falando do que eu fiz. A senhora tem que acreditar em mim. Eu estou sempre. Eu me comparo até a Jesus Cristo. Se eu fosse. Se eu fosse culpado de alguma coisa. Se eu fosse. Se eu fosse. Mas eu não sou. Eu me entregaria de joelhos. Lá. Lá onde for que fosse. Que eu ia. Não tem problema. Mas aqui. A senhora da velha. Eu não tenho nada. Eu estou aqui. É a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Começando com a senhora uma boa. Por favor. Fica aí sozinho. Eu vou pensar um pouquinho. Seu idiota. Papudo. Papudo. Felioso. Pelo amor de Deus. O que você me deu aqui? Isso aqui não é calmante. Isso não é calmante. Acho que eu não tenho resultado aqui com a piva. Eu estou ficando muito doido. Muito doido. Meus deus estão batendo. Minhas pernas. Aí. Eu acho que eu caguei aqui. Eu caguei aqui. Tomou o cheiro. A senhora vai fazer o favor. Trocar essas fraldas que a senhora colocou aqui em cima de mim. Porque isso aqui não está bom não. Eu não consigo parar de tremer. Pelo amor de Deus. Me solta. Me solta. Eu ainda consigo. Eu vou falar a verdade. Eu vou te dizer totalmente tudo. 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 Que. 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 Parece que eu fiquei meio. Meio estranho agora. Que. Tá aqui. Olha só. Tô vendo umas coisas muito doidas aí. Oxi. Olha. Olha só. Opa.